Vamos ver a sequência? 7 e 6 O enterro da Jamile, essa menina de 9 anos de idade, vítima de vagabundos. Se não bastasse o assalto à padaria, o roubo do carro, eles passaram em cima, e não só passaram em cima da Jamile, e não só passaram em cima de toda a família que hoje está destruída com a morte da garota. Acompanhe comigo, é forte em cima do fato. O momento agora o pai agradecendo as pessoas que doaram sangue para a menininha de 9 anos, ele está agradecendo o pessoal do Facebook que fizeram campanha para arrecadar sangue para doar para ela, e ele está muito abalado com tudo isso, a mãe muito abalada, muito triste, a família inteira aqui no cemitério da Vila Resende, onde está sepultando o corpo da menina de 9 anos. Secretário de Saúde de Piracicaba, secretário de Segurança de Piracicaba, antes de vocês baixarem uma lei, vereadores, deputados, antes de vocês baixarem uma lei, que um policial não pode salvar uma vida, eu gostaria que você, autoridade, não passe pela dor que a minha família está passando. Porque um policial da Força Tático foi bem claro comigo e disse assim, pai, infelizmente entrou uma lei hoje em exceção, que nós da polícia em qualquer ocorrência não podemos colocar a mão na vítima. Mas o que eu achei mais interessante, na minha filha Rainara, não pôde colocar a mão, mas os três vagabundos que estavam dentro do carro lá puderam colocar a mão para salvar. E enquanto o meu sogro estava sendo encaminhado para o pronto-socorro do Vila Cristina, os três vagabundos já estavam sendo atendidos. Aí eu pergunto para vocês, autoridades, o vagabundo tem mais valor do que um trabalhador, do que um pai de família. Um vagabundo tem mais valor do que qualquer um de vocês que estão aqui. Porque se um vagabundo mata, rouba, se matar a sua filha, o seu filho, que eu espero que você nunca passe por isso. Você não escute o que eu escutei. O policial falava para mim e falou assim, olha, senhor Júnior, eu perdo a minha farda, mas na hora que eu chegar em qualquer ocorrência, se eu ver uma situação dessa, eu coloco a mão na vítima. E a minha filha Rainara só não morreu no local. Só não morreu no local. Porque um policial da força tático tirou minha filha do meio das ferragens dos ferros, desceu a escada com ela no colo e colocou no chão. Como eu disse para algumas pessoas hoje, critiquei muito a polícia, muito. Mas a partir do momento que aquele policial da força tático começou a salvar a vida da minha filha, eu passei a ter uma admiração pelos policiais honestos. Como ele disse, eu tenho filho, eu tenho filha. E eu sei a dor que você está sentindo. E sem se esquecer, eu quero agradecer a todos os médicos, todos os enfermeiros do hospital da Unimed, que pararam aquele hospital para receber a minha filha. Aonde o médico falou para mim, pai, nós estamos fazendo o possível e o impossível para salvar a criança. Aí infelizmente não deu. Mas eu quero agradecer a eles que tentaram salvar a vida da minha filha, não mediram esforços, não mediram esforços para salvar a vida da minha filha. Peço a vocês da imprensa, não esqueçam o caso da Rainara, não esqueçam, não esqueçam. Eu peço a vocês, para vocês que ligaram para mim, Mix, G1, Rede Record, Rede Globo, Rede TV, que foram até a porta do hospital para gravar entrevista comigo. Acompanhe como vai ficar. Não a vida da minha família, a vida da minha filha Rainara vai ficar guardada ali. Mas sem acompanhar, se os três vagabundos realmente vão pagar pelo crime que eles cometeram, ou se amanhã ou depois vai lá e paga uma fiança e vem para a rua. Para a família desses três, falo do fundo do meu coração, eu não desejo mal para vocês, não desejo mal para os seus filhos, para você não passe o que a minha família está passando hoje. Apenas eu peço, se existe justiça em Piracicaba, eu peço que seja feito, que seja feito, como eu disse ontem, para aquela moça ali, para aquela moça dentro, no corredor da minha casa, que ela me fez uma pergunta, se eu perdoaria os três. Como evangélico, como servo de Deus, eu falei para ela que não. Porque eles não sabem a dor que é. Porque eles estão aí só apenas, matado para eles é apenas mais um. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu adoro, eu tenho a certeza que vai fazer justiça. que justiça que vai ser, eu não sei. Porque a justiça da terra é falha, mas a justiça daquele que está lá em cima, não falha. É isso que eu queria dizer. Peço a vocês que fechem, o caixão da minha filha. O que o pai da Jamile fala, o nome dela é Rainara Jamile, o que o pai dessa criança fala, é um tapa na cara da sociedade. O que ele falou, o desabafo que ele fez, traduzindo inclusive a angústia dos policiais militares. Porque o policial militar é pai, caramba! Como pode, em uma situação, de uma criança que está machucada, baleada, ferida, o policial militar, que muitas vezes tem um filho, tem uma filha com a mesma idade. Como pode o policial, simplesmente cruzar os braços, não fazer nada? Até o pai da menina falou, olha, eu ouvi de um policial militar, dizendo, olha, eu posso perder minha farda. Mas eu não vou deixar uma criança agonizando, ferida, machucada, e não resgatá-la. E eu não sei o que aconteceu, que o SAMU em Piracicaba demorou 40 minutos para resgatar essa menina. Não sei o que aconteceu, por que motivo, o SAMU, que costuma ser tão rápido, tão eficaz, demorou 40 minutos para resgatá-la. Quem está comigo no telefone da TV Mix aí? Alô. Alô. Oi, quem fala? É o Fernando. Ô, Fernando, fala de onde? Eu falo de Leme. De Leme? Obrigado pela ligação. Qual é a sua opinião sobre esse caso aí, Fernando? Eu gostaria de dar minha opinião. É o seguinte, referente a esse pai aí, a gente se coloca no lugar dele. Já passamos por isso várias vezes. quando a gente cai na realidade, quando um policial entra e dá o apoio necessário, a gente vê que um policial é pai, um policial é da vida dele e a gente começa a admirar o policial quando a gente precisa. esses direitos humanos, esses direitos humanos, que a gente vê aí, defendendo a vagabunda, devia ter outro nome, e não direitos humanos. Quem pôs esses nomes aí, direitos humanos, a gente, se for definir os direitos humanos hoje em dia, ver a definição dele, o caso que aconteceu com aquela menina, que quatro vagabundos entrou dentro do carro, arrastou uma criança por 11 quilômetros, explodiu a cabeça dessa criança, depois foi lá os direitos humanos a defender esses vagabundos. Se a gente parar para pensar, quem que era humano nessa realidade? Essa criança ou quatro marginais? Para mim, quatro marginais são monstros. E o humano era essa criança. Então os nossos políticos estão brincando com o que nós estamos passando. A gente tem que pegar e se unir. Se você puder, Gardinário, pôr aí uma matéria, fazer um site, alguma coisa, pedir para o nosso povo opinião para a gente se unir e pôr os nossos políticos e o nosso fazer um premissito. ver a opinião do povo que nós estamos passando. É, mas a opinião a opinião do povo a gente já sabe. Não adianta nada ouvir a opinião do povo se não forem tomadas providências para mudar a lei. A opinião do povo eu já sei porque eu estou todo dia ouvindo aqui como você está dando a sua opinião, tantas pessoas opinam. Agora, se não mudar a legislação e não houver uma punição maior, dos três bandidos, um é menor e já está na rua. de repente foi o que dirigiu e matou a menina e está na rua. Quer dizer, a impunidade nesse país faz com que essas coisas continuem acontecendo. Então, na verdade, as opiniões das pessoas nós sabemos que atitude que é tomada por parte das autoridades responsáveis, os políticos que têm que mudar as leis e no caso do Código Penal, que há quanto tempo não se tem uma alteração em prol da população do cidadão de bem, como você falou, direitos humanos só para bandido e as jamiles da vida continuam morrendo. Infelizmente, é isso aí. Os nossos políticos estão brincando com a gente. Obrigado pela sua participação. Um abraço, Leme. Muito obrigado pela audiência. Estamos juntos aqui em cima do fato. São 7h17. É o nosso jornalismo a informação deste sábado. A jamile foi enterrada no início da tarde deste sábado. Você ligando aqui no 3404 4010 dá tempo de você ganhar o kit de pesca com a vara, com o anzol, com a boia, com tudo para quem gosta de pescar. É só ligar 3404 4010 34 04 4010.